Ó, vamos levar um mamão. Eu não gosto de mamão. Tá na promoção. Posso prever dois quilos de mamão? Três. Vai querer essa sacola, senhor? Oxi, mas tu acha que eu vou carregar na mão? Ou tu acha que eu vou chutando os produtos até lá em casa? Claro que precisa de sacola. É 15 centavos. Sacola. Eu me ligo. Tão vendendo até sacola agora. Esse aqui vai chutando. Vai chutando. Deseja mais alguma coisa? Desejo mais alguma coisa? Desejo. Desejo, mas o dinheiro não dá. Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Pode fechar. Pra cá. Calma, pra cá. A gente tá no mercado. Ah, sim. Mamãe vai te guiando. Não posso tirar a venda? Não, senão tu vai pedir as coisas. Tu não pode ver nada. Cheiroso, né? Muito. Tá quanto esse? R$10,00. Negócio fedido. Fedido demais. Cagaram aqui, viu? CPF na nota? Ah, que CPF na nota? O que é? Mas senhora, é pra concorrer a um jogo de talento? Não é? Pois anote. 019, vai rezando pra nós podermos ganhar esse jogo de talento. Em nome de Jesus. 905, anote, minha filha. Esse negócio de Tramontina. Coitado, cacete. Eu tô com esse produto aqui. Ele tá com dois preços. E eu ando com a lei, meu chapa. Eu ando com a lei. Fódigo de Defesa do Consumidor que diz que a Lei 8.578 de 1940. Época boa. 1940 eu perdi minha visitagem na época. Inclusive, tenho o direito de levar ele pelo valor mais baixo. E chama a polícia e tal, chama! Chama que eu chamo o Sérgio Rossomano pra brigar com eles. Não preciso disso, senhor. Então tá bom. Tudo bem? Oi. A senhora trabalha aqui? Deus me livre. Se eu trabalhar nesse mercado vai te atacar fogo em tudo nesse negócio do cara aqui. É que eu tô procurando lixia. Ah, eu te ajudo a procurar lixia? Lixia de comer. É um satanás mesmo nesse mercado. Tudo caro. Eles acham que a gente é riqueza. Eu odeio esse mercado. Atenção pra nós de casa. O gerente enlouqueceu. Promoção da antifrutininha. Menino, por isso que eu adoro esse mercado, gente. Eu amo esse mercado. Oh, minha filha, eu não enxergo. Tem como tu falar qual tá o valor dessa farinha de mandioca? Dá 7,59 o quilo. Ave Maria, por isso que eu roubo mandioca pra fazer lá em casa. Não tá compensando, minha filha. Mas só manda aí pra mim 4,75. 4,75. Mais 3,89. Mais 3,89. Mais 3,89. 8,64. Então derroba o que passou do orçamento. Nós só temos 6 reais. É só 6 reais. Tem que economizar. 12 reais. Não, esse aqui tá mais barato. Embaixo que tem, precisa saber que nós é pobre não. Nossa, que lindo ser vestido. Gostou, menina? Paguei 3 reais. É da Shein. Qual que a gente vai levar? Sorvete ou o ovo? Sorvete. Errou! É o ovo. Você me erra. Comprou água? Comprei. Comprou sal? Comprei. Então devolve a bolacha de água e sal que nós fazemos a receita lá em casa. Nós já temos os ingredientes certinho. Já vai pedir. Eu queria uma Nutella. Eu tô levando manteiga. E uma Coca-Cola. Eu tô levando Kisuki. E um salmão. Olha aqui o salmão aqui, uma sardinha. Mas não é salmão. É sardinha, é filhote do salmão. Vai crescer. Vai ficar do tamanho do salmão. Boa tarde. A senhora vai querer fazer o cartão do mercado? Que cartão é o cacete. Eu tinha uma vez que eu fiz cartão. Eu sujei meu nome. Ficou mais sujo que pau de galinheiro. Nada de cartão. Se a senhora fizer o cartão a senhora vai conseguir 10% de desconto. Como é? 10% de desconto. Essa conta. Porra, anote. 0,19. Vamos fazer. O que é um paílto pra quem tá cagado já? A senhora vai pagar? Eu não pago nenhum Nubank. Mas vamos fazer.